A creatina é conhecida por fazer os seus músculos aparentarem ser mais cheios E também aumentar a sua força e resistência nos seus treinos Então a creatina pode te ajudar a aumentar a sua massa muscular Por mais que a creatina seja o suplemento mais estudado Há muitas controvérsias e mitos sobre ela Como a perda de cabelo, ganho de gordura e que você fica muito retido Que ela causa problema de rins E também que ela te dá resultados insanos como se fosse esteroide Por conta de mitos como esse, a minha mãe nunca me deixou tomar a creatina E eu também tinha um pouquinho de medo de ficar careca Mas depois de ler alguns estudos e convencer a minha mãe Eu vou tomar a creatina para os próximos 30 dias E eu vou mostrar o resultado para vocês Para mostrar os resultados antes e depois Eu vou mostrar para vocês o meu peso, o meu físico E a minha força comparada com a flexão e a barra Então esse é o meu físico no primeiro dia de manhã Nada muito ruim, nada muito bom Ainda preciso definir bastante e ganhar massa Mas essas aí são as minhas costas e também as minhas pernas Bora com esses 30 dias o foco é ganhar massa Pesando aí 60 quilos no primeiro dia Agora vamos testar a minha força para a gente poder comparar daqui a 30 dias O primeiro exercício que eu testei a minha força foi a famosa flexão E para as repetições contarem eu tive que fazer com a execução correta Descendo e subindo com exercício controlado e indo bem devagar A flexão ajuda a crescer e fortalecer o peito, o ombro e o tríceps Durante esses 30 dias eu vou estar fazendo as flexões e também o supino Que é praticamente a mesma coisa Então aí depois dessa última flexão eu fiz 17 Agora com a barra também com a execução correta Esse exercício desenvolve as costas e o bíceps Ainda preciso melhorar muito a minha barra e a flexão Depois dessa última repetição aí eu consegui somente 5 repetições Então no teste de força antes de tomar a creatina Eu consegui fazer 17 flexões e 5 barras Mas lembre que eu fiz isso com execução boa Se eu tivesse feito rápido de qualquer jeito eu conseguiria dobrar isso com certeza Agora vamos tomar a nossa primeira dose de creatina É muito comum fazer a saturação da creatina Tomando em vez de 5 gramas, 20 gramas por dia na primeira semana Então depois da primeira semana eu tomei somente a minha dose diária de 5 gramas por dia Uma coisa que eu notei foi que eu estava muito mais desidratado Então eu comecei a tomar a creatina com muita mais água do que eu tomaria normalmente Então depois daquela primeira semana tomando a creatina Eu notei que a minha força aumentou bastante Esse peso que eu estou fazendo no terra Antigamente eu conseguia fazer por uma, no máximo duas repetições Realmente que eu acho que a creatina me ajudou Foi empurrar o meu corpo a fazer mais repetições E assim ficar mais forte Por mais que eu esteja com um pump e uma luz da hora nesse vídeo Eu realmente acho que a creatina encheu os meus músculos Mas a maior parte dos resultados estavam vindo da dieta E também dos treinos e descanso Durante esses 30 dias eu estava comendo bastante proteína E também mais calorias do que eu queimo Para ganhar massa muscular e também peso Então com dieta e treino Eu fiquei o mais forte que eu já estive Esse peso aí que eu estou fazendo Antes eu não conseguia fazer E agora eu estava fazendo Em volta de 10 repetições Um peso que eu não consegui fazer nenhuma vez Então até os 30 dias eu continuei tomando a minha dose de 5g de creatina Treinando bem, descansando bem e comendo bem Para tentar ter resultados bons nos 30 dias Já faz quase um mês tomando a creatina Vou tomar minhas últimas doses E amanhã vou mostrar o resultado para vocês Então 30 dias tomando a creatina Será que deu resultados bons? Será que valeu a pena? Será que eu senti algum efeito negativo? Vou contar para vocês agora Uma coisa que eu senti é que depois daquela primeira semana Os meus músculos começaram a aparentar ser um pouquinho mais cheio Tipo quase nada Mas eu dava para sentir tipo Mais água dentro mesmo E também eu fiquei muito mais forte nos meus treinos Do jeito que a creatina funciona Ela te dá mais energia para fazer tipo mais repetições Então se eu estivesse fazendo as flexões E na hora eu não conseguiria fazer mais Se eu não tivesse creatina Eu conseguiria fazer menos do que com a creatina Aí eu consegui fazer tipo uma ou duas repetições extras Isso significou que eu consegui que os meus músculos Trabalhassem mais E assim Ajudar talvez um pouco a crescer mais Então sim Eu acho que me ajudou A ganhar massa E também ficar mais forte Quais foram os efeitos negativos que eu senti? Primeiro durante um tempo tomando Especialmente naquela primeira semana Que eu estava tomando as 20 gramas Eu estava muito mais muito desidratado Então eu comecei a tomar mais água Acho que eu estou tomando em volta de uns 4 litros por dia Para recompensar Eu acho que você não precisa fazer aquela primeira semana Tomando tipo 20 gramas por dia Eu acho que é melhor você tomar 5 gramas por dia Até dar efeitos Então na minha opinião Se você está tentando ganhar massa Ou ficar mais forte Tipo para alguns esportes também Eu acho que a creatina vale a pena Ainda existe muita controvérsia Se é saudável ou não Especialmente para adolescentes Mas eu pretendo continuar tomando Porque eu acho que realmente me ajudou E eu diria que durante esses 30 dias A creatina fez parte de em volta de 10 a 20% dos resultados Mas a maior parte foi no treino, dieta e descanso Agora vamos testar a minha força E também mostrar o meu físico e peso Para a gente poder comparar de verdade Então depois de 30 dias tomando a creatina E tentando ganhar massa Eu ganhei 2.6 kg Esse peso veio como massa Água e também gordura Olhando de frente eu acho que meus ombros cresceram E meu peito ficou mais quadrado De costas dá uma definição melhor E do lado dá para ver meu ombro também E comparação Um pouco mais de definição De costas está bastante similar Talvez um pouco mais de definição E tamanho também Olha aí a largura Eu acho que onde eu ganhei mais tamanho E definição foi nas minhas pernas Acho que tem uma diferença da hora Olha aí a comparação Eu também fiquei muito mais forte Em exercícios compostos Como agachamento e o terra Na minha opinião Eu acho que eu mudei um pouco o meu corpo Mas vamos ver como eu evoluí a minha força Para evoluir na barra fixa Eu tenho que fazer mais de 5 Eu estava querendo dobrar isso Então eu estava querendo fazer 10 no mínimo Porque 10 é um bom número né E eu consegui quase... O que vocês acham? Então no primeiro dia para as flexões Eu fiz 17 E eu estava querendo muito fazer mais que isso Porque eu achei que 17 foi muito pouco Então eu acho que eu Talvez fui um pouco mais rápido que eu deveria Na hora do momento Eu não pensei muito sobre a velocidade Mas na execução Eu acho que eu mantive a execução boa E para mim essas contaram Eu fiz 30 flexões Melhorei bastante Esses foram os meus resultados Tomando creatina por 30 dias E aí você acha que deu resultado? Comenta aí Para eu saber Não foi nada demais Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que você tenha aprendido algo Mais de 90% das pessoas que assistem o canal Não são inscritas Então façam parte da minoria Se inscrevam Deixa o like Próxima vez que eu te vejo Tem que estar 1% mais shapeado Mentalmente ou fisicamente Tamo junto E aí E aí